ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem que cumpria pena no Centro Sócio-Educativo da Guimar Feitosa é assassinado. O crime foi a menos de 48 horas após a fuga de internos no local. Dois homens são encontrados mortos na Avenida das Flores, Zona Norte. Eles foram degolados e estavam com os pés e as mãos amarrados. Você vai ver a repercussão do vídeo gravado em uma escola de Manaus, onde os alunos homenageiam o deputado federal Bolsonaro. E no esporte, a nadadora amazonense é convocada quatro vezes para a seleção brasileira de natação. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Dois homens foram encontrados mortos em pontos diferentes da Avenida das Flores, na Zona Norte da capital. Eles foram degolados e estavam com os pés e as mãos amarrados. Um deles é apontado como participante na morte de um adolescente de 17 anos. O corpo foi degolado e encontrado na manhã de hoje, com marcas de agressão. As mãos e pés da vítima estavam amarrados. Dário Henrique Lima Lira foi reconhecido pelo pai e familiares. De acordo com a polícia, Dário é um dos suspeitos na participação da morte de um jovem de 17 anos no Colônia Antônio Aleixo. Foram os próprios moradores que encontraram o corpo da vítima aqui no Canteiro de Obras, na Avenida das Flores, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com a esposa da vítima, que não quis gravar entrevista por volta das oito e meia da noite, homens armados entraram na casa deles, no Manoa, e sequestraram o rapaz. Ela informou que só soube do encontro do corpo do companheiro por meio de grupos do WhatsApp. O pai de Dário também ficou surpreso ao saber do assassinato do filho. Eu não convivia com ele, né? Eu sou o pai dele, mas eu não convivia com a mãe dele. Eu tô sabendo tudo agora, de manhã, né? Dário, que foi encontrado morto hoje, é um dos suspeitos de ter matado Tales Josafá Silva, na manhã desta terça-feira, depois de um assalto. Quatro homens teriam invadido a residência de Tales e feito a família refém. O padrasto de Tales disse à polícia que Dário era funcionário da loja dele e que teria demitido o rapaz porque recebeu uma acusação de roubo. Rapaz, é aquele negócio, né, meu irmão? Eu instruí a ele, né? Rapaz, estuda, estuda. O que é que anda nessa vida, mano? É o destino desse aí, cara. Eu aconselho esse jovem de hoje, bicho, porque se se envolver com esse tipo de crime, né? A polícia encontrou um segundo corpo ainda não identificado neste barranco, na Avenida das Flores, por volta das sete e meia da noite desta quarta-feira. O homem estava com sinais de tortura e marcas de golpe de arma branca no pescoço e no rosto. Peritos criminais estiveram no local. A vítima estava vestida apenas com uma camisa azul e tinha um fio elétrico enrolado no pescoço, além de estar com as mãos e pés amarrados. Provavelmente ele foi morto aqui e jogado lá para baixo, né? Mas aí a gente não tem como precisar disso. Mas foi a morte, foi aqui, as facadas provavelmente foram aqui e aí foi jogado lá para baixo. O que nós sabemos é que passaram que foi mais ou menos umas três e meia da manhã, né, o ocorrido. Pelas características do local do crime, o homem foi executado na pista e em seguida teve o corpo jogado no barranco. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E a polícia apresentou dois jovens suspeitos de participarem de vários assaltos, a maioria na zona norte de Manaus. E olha, grande parte das vítimas eram mulheres. A dupla também deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A dupla tinha um alvo, as mulheres. Eles também falam que percebem mulheres andando com bolsa e celular, muitas vezes distraídas e segundo eles é mais fácil roubar. Os dois foram denunciados para a polícia. Ontem as equipes de investigação do DRCO foram ao bairro Viver Melhor, na zona norte, e conseguiram prender os dois bandidos. Fizemos campanha e identificamos o Adriano e o Josinaldo. O que a gente percebe, eles não participam de organização criminosa, mas a gente pode dizer que são uma espécie de aspirantes a participantes de uma organização criminosa. Adriano Ferreira e Josinaldo Gama estavam com esta espingarda calibre 20, quais iniciais de uma facção criminosa. Segundo a polícia, foi Josinaldo que roubou o carro utilizado nos assaltos. Esse crime aconteceu no dia 4 desse mês, no Shangri-La, na zona centro-sul da capital. Como de praxe, a proprietária do veículo era uma mulher. O detalhe é que, há seis meses, ele já havia sido detido também por roubo, mas foi levado para audiência de custódia e liberado. Agora, fica a dúvida se a justiça vai soltá-lo mais uma vez. É, e a seguir, interno que cumpria a pena no centro socioeducativo da Guimar Feitosa, encontrado morto no local. Nós voltamos já já. Tchau, tchau.